Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meu Deus! Cansei O que? Será que eu matei? Ele tá camperando o loot do amigo Será que eu matei o cara, véi? Será que eu matei o cara aqui? Acho Ah, vamos puxar nesse cara aí Ah! Eu matei o cara! Nossa, mano Deu só um tiro de Makarov O louco, véi Caralho 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 Eu vejo você, eu preciso comida Você está bem, você está bem Eu não tenho armazenamento, eu preciso comida É isso Ele não vem comigo, eu apenas conheço eles Eu preciso comida Oh Just killed my friend A.K.M. guys piece of shit Hey, hey, hey Speak English, motherfucker I got the loot Hey, 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 help, help Hey guys, don't trust him What's going on? Why, why couldn't you get along? No, he shot me first if you get close to me with that knife you're going down, man você precisa sair daqui oh... eu... eu pude sair daqui eu vou sair um love só pra você A.K.A.M.Guy, vem pra mim come on, help me a little b**** nós estávamos amigáveis e então você usou ele e eu tô fissa Você tá pagando ele tá ligado ai caralho procurar o cara, ele saiu da delegacia e seguiu pra essa direção ah to vendo ele, em cima da delegacia ele tá morto é o outro lado hahaha ai caralho eu sabia que eu tinha ta ali tomou na jabiraca cara deitado, deslizando to vendo um peito a minha é um bonzinho, só não vou pegar pra não ficar furando barulho nossa que balinha moleque 20kg ai ele tinha que iria mas mais opa to vendo, to vendo o outro ai não 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 Kill me, no kill me, no kill me Batei Ah velho, como eu não pego esse tiro Certei Caiu Ai que tirinho Pega essa balinha Ó Tério Cara eu to indo velho Eu vou demorar uns 15 minutos pra chegar ai Ae Agora sim, você é o cara Você é o cara E ai E ai Caralho, o cara ta aqui no dormitório Ai meu cu Ai meu cu Vai lá, vai lá Hã? Ta vendo? Aham Mas ele ta no dormitório, o meu de cima ou debaixo? Tô no do meio Hã? De cima De cima né Mas de cima Opa Que tiro foi esse? Opa, que tiro foi esse? Ai, ta vindo em mim, ta vindo em mim Foda esses zumbis em mim aqui véi Vem pra fora do muro, vem pra fora do muro Ai acabou a bala Matei, matei Nossa Tua cara Ah, K74 GG Precisando dele Precisando dele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL